Salve, salve rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom galera, primeiramente quero agradecer ao carinho, a atenção de todos vocês que vem acessando o meu canal no youtube.com. O meu canal da i7telecom está voltado a mostrar para vocês diversas configurações, dicas de outros assuntos sobre tecnologia. Então a i7telecom é uma empresa focada na tecnologia, a i7telecom vem aí no ramo algum tempo prestando serviços para empresas e clientes particulares, vendendo uma solução inteligente para o cliente. O pessoal está com dúvida, está querendo montar uma rede, está querendo configurar uma rede, está com dúvida de firewall, está com dúvida de servidor Linux, eu posso estar ajudando vocês nesse caso. Caso vocês tenham interesse e conhecerem mais sobre a i7telecom, pode estar acessando o canal do youtube, que é o youtube.com.br i7telecom. Lá vocês vão estar sabendo um pouquinho da história da i7telecom, ok? Eu fiz uma publicidade aqui, essa imagem aqui, olha só pessoal. i7telecom, soluções inteligentes. Suporte a provedores de internet hi-fi. Se você está pensando em montar um provedor, em começar a distribuir internet e não tem ideia do que você precisa, você está meio em dúvida, você pode entrar em contato comigo. Eu deixei o telefone aqui já, meus telefones, o meu MSN e o meu Skype. Se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode ver uma solução legal para você estar montando aí na sua região, no seu bairro. Se você usa um roteador, se você usa algum equipamento que não está dando um controle legal na sua rede, que está deixando sua rede lenta, entre em contato comigo, que eu vou te apresentar o Microtik, que é um excelente sistema, onde a gente pode fazer o controle de banda, controle IP2P, controle em cima do cliente, bloqueio de site, diversas coisas que a gente pode estar fazendo com esse sistema incrível. Então, eu configuro todas as routerboards e servidores Microtik. Caso vocês tenham dúvida qual preferir, se preferir uma placa routerboard, se prefere um servidor Microtik, se você não sabe a diferença, entre em contato comigo, que eu posso te explicar melhor sobre essa opção aí, ok? E se você está pensando em montar um provedor, ou já tem um provedor e está tendo problema no seu provedor, entre em contato comigo, vamos fazer uma análise na sua rede para ver o que acontece e o que dá para melhorar, beleza? O meu contato, eu vou deixando aqui para vocês, eu sou de São Paulo, capital, meu telefone é 8029-2250, eu tenho aqui o 4106-9430, o meu MSN é o emerson-luiz-hotmail.com, o Luiz tem dois L's. O Skype aqui é emerson-luiz-ky, e é isso aí, se você usa Skype ou MSN, quiser me adicionar, pode me adicionar, e assim eu posso tentar resolver, tirar suas dúvidas sobre o sistema Microtik, se montar um sistema Microtik em um servidor, se montar aí em uma placa routerboard, tem diversas placas routerboards, caso você queira vir adquirir algum equipamento comigo, eu vendo equipamento por encomenda, trabalho também fazendo videoaulas, caso você quer aprender a configurar, você tem uma ideia do que você quer aprender, você me fala, eu faço a videoaula particular exatamente para o que você quer, se você quer aprender a configurar a sua RB750 de um jeito, beleza, a gente entra em um acordo, eu te dou o preço dessa configuração e desse curso que eu vou fazer para você, porque esse curso vai ser um curso particular exatamente para você, cliente, que está pensando realmente como configura, e aquela configuração vai ser exatamente para o seu ambiente de rede aí, que você está iniciando, ou já tem iniciado na sua empresa, na sua residência, beleza, então todos os equipamentos Microtik, eu trabalho com as configurações de todos os equipamentos, desde o load balas, hotspot, PPPoE, controle de MAC IP, todas essas configurações que o Microtik faz, pode entrar em contato, que eu faço para vocês, ok, vocês podem vir, consultar o preço comigo, parcelo aí no cartão de crédito, dependendo do que você vai fazer, o valor que vai ficar, o seu serviço, as suas configurações, eu parcelo no cartão de crédito para não ficar pesado para ninguém, e todo mundo fica tranquilo, você fica com o serviço pronto, eu faço minha parte e todo mundo fica tranquilo, beleza, Então é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo, né, e se tiver dúvidas aí sobre a minha pessoa, sobre os meus vídeos, pode acessar aí o www.youtube.com.br e 7telecom, lá vocês vão estar me conhecendo, tem um vídeo lá que eu estou me apresentando lá também, e dúvidas, sugestões, pode colocar no comentário do vídeo também, que estamos aí para estar ajudando aí, ok? Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido essa vídeo aula, e ter dado atenção a esse vídeo, e é isso aí, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.